E aí pessoal, Rock e Cultura Pop aqui com vocês. Um canal voltado para conteúdo de rock, sua cultura, turnês, curiosidades, atualidades e tudo o que envolve o gênero. Hoje abordaremos a vida e a morte de um dos maiores ícones e influentes figuras do movimento chamado grunge, um gênero musical que surgiu no final da década de 1980 e início da década de 1990, sua infância e adolescência, seu início na banda, polêmicas, o sucesso e sua trágica morte. Kurt Cobain, nascido em 20 de fevereiro de 1967, em Aberdeen, Washington, foi um músico e cantor americano conhecido como líder da banda de rock nirvana. Sua infância e adolescência foram marcadas por uma série de eventos e experiências que influenciaram sua vida e sua música. Na infância, Cobain enfrentou desafios familiares e financeiros. Seus pais se separaram quando ele tinha apenas 9 anos de idade, o que teve um impacto significativo em sua vida. Ele morou com diferentes membros da família e teve uma série de mudanças de residência ao longo de sua infância. Essa instabilidade familiar e a falta de um ambiente doméstico estável tiveram um efeito profundo em sua personalidade e no desenvolvimento de sua música, que muitas vezes expressava sentimentos de angústia e descontentamento. Durante a adolescência, Cobain desenvolveu um interesse apaixonado pela música. Ele começou a tocar guitarra e a escrever suas próprias músicas. Em sua cidade natal, ele formou sua primeira banda, chamada Fecal Matter, antes de finalmente estabelecer o Nirvana em Seattle, em 1987, juntamente com o baixista Chris Novozelic. A banda encontrou sucesso considerável no cenário underground de Seattle e rapidamente começou a atrair um culto de seguidores. A adolescência de Cobain foi também um período turbulento em termos de saúde mental. Ele lutou contra a depressão e experimentou problemas emocionais e psicológicos ao longo de sua vida. Esses desafios pessoais se refletiram em suas letras e performances musicais, que muitas vezes eram carregadas de intensidade e emoção. A infância e a adolescência de Kurt Cobain foram repletas de desafios, experiências emocionais intensas e um amor profundo pela música. Sua personalidade complexa e talento musical inegável fizeram dele uma figura inesquecível na história do rock. Kurt Cobain teve um início interessante no Nirvana e no cenário musical de Seattle. O Nirvana foi formado em 1987 em Aberdeen, Washington. Inicialmente, Kurt Cobain tocava a guitarra e fazia os vocais, Chris Novozelic estava no baixo e Aaron Burkard na bateria. Eles começaram tocando em pequenos shows locais e logo chamaram a atenção do público underground. Em 1989, o Nirvana lançou seu primeiro álbum, intitulado Bleach. O álbum foi gravado com um orçamento muito limitado, mas conseguiu atrair um público fiel. Embora não tenha sido um grande sucesso comercial inicialmente, Bleach mostrou o estilo único de Kurt Cobain como compositor e a sonoridade distinta da banda. O grande momento para o Nirvana veio com o lançamento do álbum Nevermean em 1991. Com o single, Cells Like Teen Spirit, a banda ganhou uma imensa popularidade e trouxe o grunge e o rock alternativo para o cenário mainstream. A voz cativante e emocional de Cobain e seu talento para escrever letras pessoais e introspectivas foram elemento-chave do sucesso do Nirvana. Kurt Cobain se tornou um ícone da geração X e um símbolo do movimento grunge. Sua atitude anticomercial e sua música sincera e angustiada ressoaram com muitos jovens da época. O sucesso do Nirvana abriu caminho para outras bandas de rock alternativo e influenciou uma geração inteira de músicos. Kurt Cobain tinha uma relação complexa com os outros integrantes da banda. Em termos gerais, eles compartilhavam uma amizade e uma parceria musical, mas também enfrentavam tensões e conflitos. Dave Groh, o baterista, desenvolveu uma relação próxima com Cobain ao longo do tempo. Groh era considerado um bom amigo de Cobain, apesar das tensões e conflitos. internas da banda, os dois tinham uma ligação especial. Após a morte de Cobain, Groh continuou sua carreira musical como líder da banda Fow Fighters. Chris Novozelic, o baixista do Nirvana, também era um membro fundamental da banda. Embora a relação entre Cobain e Novozelic tenha passado por altos e baixos, eles compartilhavam uma paixão pela música e uma visão similar sobre o estilo do Nirvana. Novozelic e Cobain cresceram juntos e formaram a base da banda, com uma amizade que datava de antes do sucesso do Nirvana. No entanto, ao longo dos anos, a dinâmica entre os membros da banda se tornou tensa. Cobain lidava com problemas psicológicos, dependência de drogas e conflitos pessoais, o que afetava suas relações interpessoais. Essas tensões, combinadas com a intensa pressão da fama e da indústria da música, contribuíram para uma atmosfera difícil dentro da banda. Embora houvesse momentos de colaboração e camaradagem, especialmente durante as gravações e os shows, a relação entre Cobain e os outros membros do Nirvana muitas vezes era desafiadora. Cobain lutava com seus próprios problemas internos e se sentia isolado, o que afetava seu relacionamento com os colegas de banda. Kurt Cobain teve uma relação conturbada com sua esposa, Courtney Love. Eles se conheceram em 1990 e rapidamente se envolveram em um relacionamento intenso. Cobain e Love se casaram em 1992 e tiveram uma filha, Francis Bean Cobain, no mesmo ano. A relação de Kurt Cobain e Courtney Love era conhecida por ser tumultuada, marcada por altos e baixos, brigas e problemas de dependência química. Ambos lutavam contra o vício em drogas e isso acabou afetando a estabilidade do casamento. Apesar dos problemas, Kurt Cobain expressou publicamente seu amor por Courtney Love em várias ocasiões. Em suas cartas e diários pessoais, ele descreveu seu amor por ela e sua admiração pela sua música e talento artístico. No entanto, sua relação problemática, juntamente com os problemas psicológicos de Cobain, contribuíram para a deterioração do casamento. Kurt Cobain faleceu em 5 de abril de 1994. Sua morte foi um evento trágico e controverso que abalou a indústria musical e os fãs ao redor do mundo. Ele foi encontrado morto em sua casa em Seattle, Washington, com uma ferida de bala na cabeça. Sua morte foi oficialmente declarada como suicídio e a investigação policial concluiu que ele tinha tirado a própria vida três dias antes, em 2 de abril de 1994. Ele havia sido visto pela última vez por seu amigo no dia 1º de abril. Sua ex-esposa, Courtney Love, tinha contratado um detetive particular para encontrá-lo depois que ele saiu de uma clínica de reabilitação. Após sua morte, houve uma comoção geral entre os fãs e a mídia. Muitas pessoas expressaram tristeza e choque com a perda de um talento musical tão influente. Houve uma extensa cobertura midiática sobre sua morte, com reportagens sobre sua vida, sua luta contra a depressão e o vício em drogas, além de especulações sobre os eventos que levaram ao seu suicídio. A morte de Kurt Cobain marcou o fim de uma era para a música grunge e teve um impacto duradouro na cultura popular. Sua música e seu legado continuam a ser celebrados por muitos fãs ao redor do mundo, e ele é lembrado como um dos ícones mais importantes da música do século XX. É isso, pessoal! Na descrição do vídeo encontra-se todos os créditos das imagens do conteúdo assim também como vídeos do YouTube. Curta, compartilhe, ative o sininho e se inscreva no canal. Forte abraço! Até a próxima e Viva o Rock!